Olá, eu sou a Angela D'Alpoz, aqui do canal Morena de Pintas, o nosso canal literário e também de aprendizado, onde eu compartilho os meus insights, as coisas que eu aprendo durante a semana e tal, e eu compartilho aqui com vocês. Mas hoje eu vim falar de livros, porque já que é um canal literário, né, e ultimamente não tô falando muito de livros, então eu vim me perguntar o que que eu tô lendo e tal, e os meus últimos três livros que eu li foram de autores gaúchos, então eu vou mostrar pra vocês aqui, quem quiser, são dicas bem legais, assim, de livros bem interessantes. Vou começar falando desse aqui, que foi o primeiro que eu li, o Andarilhos, do Rodrigo Tavares, que é um romance. Esse, ele é ambientado no interior do Rio Grande do Sul, então ele tem muitos termos, assim, em galdérios, né, pra quem é aqui da nossa região do interior, talvez entenda bem, quem não é, fica com um pouco de dificuldade, tem que procurar, às vezes, alguns termos, mas isso não atrapalha em nada, a leitura, inclusive, até é bem interessante, assim, poder ver esse linguajar do gaúcho, né, como é que é usado e tal, e até as ferramentas e coisas da lida do campo, assim, a gente fica sabendo. Mas a história em si, ela é muito legal, porque tem um conflito ali dentro, não quero dar spoiler, vou tentar não dar spoiler, são duas histórias que andam paralelas, né, uma que é no presente, que tá acontecendo, e uma no passado, e depois elas vão se encontrar. E tem toda uma questão de amizade, de drama, de romance, que tá permeando todo o livro, assim, torna ele bem interessante, é uma leitura bem boa, que eu recomendo bastante. O final é bem surpreendente, assim, tá? Então, fica a dica aqui, Rodrigo Tavares, Andarilhos. O outro livro de romance que eu acabei de ler, é esse aqui, 70, do Henrique Schneider, é um romance também, que é sobre o tempo da ditadura, onde um jovem é preso por engano, isso não é spoiler, porque desde o início já se sabe, isso já é desde o primeiro capítulo, a gente já fica sabendo disso, ele é preso por engano e torturado. E é bom a gente ler, assim, a leitura é muito fácil, embora seja um tema pesado, ele é muito bem escrito, é uma leitura que flui, assim, e a gente poder pensar, assim, as pessoas que querem a volta do regime militar e da ditadura, poder ler isso aqui, das injustiças que podem acontecer com qualquer um de nós, que você tá andando na rua e você não tem direitos nenhum garantidos, né? Você pode ser preso e torturado e ninguém fica sabendo, né? E aí eu me coloquei muito no lugar, não até dele, mas que é um sofrimento que ele passa, mas da mãe dele, que tá procurando por ele em todo livro, e a gente percebe, em todo livro, não em toda história, e a gente percebe a angústia dessa mãe. Então, ela é uma coisa muito pungente, assim, a questão da mãe que sofre pelo filho que sumiu e não sabe onde é que ele tá. Então, eu recomendo fortemente Henrique Schneider, da Dublinense, é a editora, o do Rodrigo Tavares, a editora é a Taverna. E o outro livro, que é esse aqui, A Culpa da Noite, do César Alcázar, até eu já entrevistei tanto o César quanto o Rodrigo, já entrevistei pro canal, né? Vocês podem procurar, ali tem entrevista desses dois escritores. Esse livro do César é de contos, ele é, são contos de cunho, assim, policial e também de violência e uma literatura mais no ar, né? Que vocês vão perceber, assim, que ela tem um movimento, a leitura, ela parece que tu tá num filme, ela é muito cenográfica, assim, tu lê e parece que tu entra dentro de um roteiro de um filme, assim, que tu vai indo, tu vai enxergando aquelas cenas, ele é dividido em três partes. A última parte, que é sobre crimes de máfia, assim, é muito cinematográfico, assim, eu senti muito como se eu tivesse assistido filmes de gangsters, né? Depois tem uma outra, a outra parte, o exílio de Caim, e no meio tem... Acho que é um preço para cada crime. Então, ele é dividido em três partes e a leitura é muito interessante, recomendo fortemente também esse livro do César, que é muito bom de ler e a leitura também flui, né? E os contos prendem porque a gente fica com aquele suspense, assim, do que vai acontecer, né? A gente fica com aquela curiosidade, aquela coisa de o que vai acontecer com aquele personagem que está sendo apresentado. Então, fica a dica da leitura desses três livros, desses três escritores gaúchos, tá? Qualquer coisa, me perguntem. E espero que vocês gostem. Até a próxima, então. Curtam o canal, deixem comentários, quiserem perguntar alguma coisa, tá? E a semana que vem a gente volta, então, com mais um vídeo aqui no canal. Beijo para todo mundo. Até a próxima! Tchau!